Sim, estou de volta com o programa Riddle Fire Formato normal agora, depois de ter chegado do Brasil Trouxe uma gripe, trouxe vírus, trouxe várias coisas Infectou a minha família inteira, o bagulho foi louco Mas sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre o Mad Cat da Guitar Tech Pedal espetacular Pra começar, dá uma olhada no som dele aí Pedal espetacular Então, como vocês viram aí, é um pedal que tem uma sonoridade assim Bem roqueira, bem hard rock, bem, diria que anos 80 na minha opinião Tem um som meio doken, guitarristas como George Lynch ou Warren Dermartini Sei lá, é um pedal que me lembra um pouco o Rat, a banda e o pedal Rat Mas ele tem uma sonoridade bem diferente, inclusive eu comparei com o meu Rat E é um pedal que tem uma sonoridade bem distinta, apesar de ser da mesma família Acho que por isso que o nome Mad Cat, que é o gato bravo, o gato louco A sonoridade desse pedal me remete ao som britânico do Marshall Plex Plexi numa situação mais envenenada, ou seja, um plexi mexido, um plexi com jampiado, com mais ganho, talvez com boost de overdrive na frente Me lembra bastante essa sonoridade e cobre uma vasta gama de sonoridades, desde o blues ao hard rock mais clássico, heavy metal anos 80 assim Não diria que é um pedal muito recomendado para afinações baixas e coisas mais modernas Mas não quero botar regras em coisas que não deveriam ter regras, como a arte Então assim, eu já vi muita gente usando um guitarra de sete cordas com plexi e um boost na frente E tem um resultado bastante interessante Mas algumas coisas importantes desse pedal Esse projeto tem mais de 10 anos Esse pedal, o Mad Cat já teve na pedaleira de várias pessoas famosas Como o Billy Brandão, que tocou com a Marisa Monte, tocou com o Frejá O próprio Steve Vai chegou a usar no Brasil esse pedal, gostou muito Recebeu o prêmio Equipo de Ouro da Guitar Player Realmente é um pedal excelente E eu diria o seguinte, porque eu curti tanto pedal Primeiro, em relação ao sinal ruído Mesmo com o drive no máximo, o nível de ruído é muito baixo Não é true bypass, ele é buffer bypass Apesar de ser uma chave mecânica, ele tem um buffer O que é um buffer, só dando uma explicada Quando você tem um pedal true bypass Significa o seguinte O sinal vai passar, quando você desliga o pedal Teoricamente, não existe influência nenhuma do circuito Enquanto o pedal está desligado Diferente de um pedal como o da Bosque Quando você desliga Parte do sinal passa por dentro do circuito E isso gera uma pequena perda Aqui é uma coisa, só que é o seguinte O buffer que vem no pedal da Bosque Eu arrisco a dizer que não é tão preciso E tão bem construído quanto o buffer que vem dentro desse pedal Como alguns outros pedais de boutique Que tem uns buffers extremamente excelentes Que não colorem o som e simplesmente Dão um empurrão no som Vamos deixar de uma maneira sem ficar muito técnico Ele dá um empurrão no som Para o seu sinal chegar Até o amplificador sem perda de sinal Volume Tone E meal O meal é o overdrive E aqui você tem um boost independente Que vai Ataca até mais 20 decibéis É um absurdo De alto Vocês vão ver aí na demonstração que eu fiz Quando eu deixo ele assim mais ou menos em 7 horas Já tem um acréscimo de volume brutal O que eu achei bem bacana é o seguinte Você não precisa Como alguns outros pedais Só funciona o boost quando o overdrive está ligado Não Esse boost é um boost independente Baseado no Bomb Que é um pedal antigo também da Guitar Tech Que é um boost clean matador Muito legal para empurrar um outro ampli Tanto o overdrive quanto o boost ligado Você vai ter um boost de distorção Para cima de um amplificador ou outro pedal Destruidor Algumas dicas interessantes aí Na minha opinião agora É o seguinte Você vai perceber que A distorção é muito parecida com o comportamento do Ratt Muito parecida com o comportamento do OCD também Mas na minha opinião Comparando com o Ratt e o OCD Mesmo com a distorção no máximo Ainda tem bastante definição O que me incomoda muito no OCD O OCD por exemplo Eu usei ele na metade Mais do que isso Eu já não curto o timbre dele Já esse pedal Ele tem mais ou menos uma característica parecida Mas é o seguinte Você vai perceber aí no teste o seguinte Quando eu uso o overdrive na metade Eu tenho mais clareza de definição de palhetada E um timbre mais elegante Tanto é que na abertura do programa Eu usei ele um pouco mais que a metade Um pouco mais nervoso Mas mesmo assim Com ele aqui mais ou menos em 3 horas Com o overdrive em 3 horas Que é bastante overdrive Ainda tem bastante definição No máximo ele vai começar a ficar levemente fuzzy Lembrando um pouco Uma distorção de onda quadrada Mas assim Muito pouco Não chega um fuzz O que eu acho muito legal Porque ele é um pedal de overdrive Não é um pedal de fuzz Ao contrário do Reds Que quando você põe no máximo Ele fica um som gordo de fuzz Que se eu quisesse um fuzz Eu usaria um fuzz Enfim Pedal sensacional Extremamente leve Bonito Simpático Sensual E mágico Bem interessante Dá uma olhada no vídeo Aí já volto Dá uma olhada no vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL